O menor do jacaré só tem cara talibã Vem piranha, vem piranha, vem piranha Vem safada, vem safada, vem safada, vem safada Pra as novinhas do jacaré, pra as novinhas do jacaré Bota na, 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 bota na Bota na, 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 bota na bota na, bota na, bota na, bota na, bota na, bota na, b Vá pra todas as solteiras Faz viragem e aобрinha Estoura Estoura tua bucete Pararam que tão Dronez Estoura tua bucete O menor do jacaré, só tem cara tarifã E a novinha boa Brim piranha, brim piranha, brim piranha Brim safada, brim safada, brim safada, brim safada Bras novinha do jacaré 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 Tô a boncetinha, tritura tua boncetinha, caralho, tamboi esse Tô a boncetinha, tritura tua boncetinha, tritura tua boncetinha, tritura tua boncetinha